Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Léo. E galera, estamos começando mais um vídeo aqui pra vocês, beleza? Dessa vez estou trazendo uma gameplay de terror, mas tá de dia porque eu sou muito cagão, beleza? Se você gostar desse vídeo, não esquece de curtir, comentar e compartilhar pra geral que isso daí ajuda bastante pra não acrescer, beleza? E hoje eu vou jogar um jogo chamado Amnesia. Amnesia, Amnesia. Se vocês entenderam a piada, beleza. Se vocês não entenderam, foi mal. Mas enfim galera, tô aqui com esse jogo Amnesia, The Dark Descent. Se você gostar, como eu falei, não esquece de curtir, comentar e compartilhar, beleza? Eu tô com um headset aqui, devo estar falando horrores de alto porque está alto, mas não há o nível de estrupar meu ouvido. Mas enfim, pra entrar no clima do jogo e tal, enfim, vamos começar o jogo aqui e vocês vão me ver cagando porque vocês curtem isso, né? Então eu vou começar um novo jogo aqui. Vamos começar um novo jogo, meu Deus, eu estou com medo, cara. Até a tela é de carregar, galera, eu já fico com medo, vocês não tem ideia. Mas enfim, vamos lá, meu Deus, esse jogo é muito bom. Caraca, mano, o bagulho tá tudo escuro aqui, galera. Eu só vi uma vela, mano. Eu ando? Ando. Eu só vejo velas. Só velas. Mano, o que é isso, velho? Onde eu tô? Eu sou. Não, meu nome é Leo, não é Daniel. Até meio que tem sentido, mas não. Mano, onde eu tô, velho? Onde eu estou, galera? Sério. Que droga, mano. Que droga. Ficou tudo preto. Ficou tudo preto. Apareceram eu, preto. Vamos lá, mano. Agora se tem graça. Eita. Eita, onde eu acordei, velho? Eita. Eita, chovendo, mano. Tá chovendo. Não é boa coisa. Ferrou, mano. Ferrou, galera. Vou até me acomodar aqui melhor. Ó, dica. Uma lembrança foi adicionada aos registros. A parte de triângulo lembre-se desse. Consulta. Que diabo é isso aqui? É danoninho? Eu espero que seja. Eita, mano. Tem sangue aqui no chão, borracha. Tem sangue, galera. Tem sangue. Vamos apertar o triângulo aqui, senão eu acho que o negócio não vai aparecer. É lembrança, seu burro. Siga o rastro do líquido e encontre a fonte dele. Ah, barra da hora. Tem danoninho e sangue aqui, galera. Eu vou seguir o bagulho. Boa. Nossa, mal mão, velho. Eu pego isso aqui? Ah, eu pego. Nossa, eu sou revoltado. Eu não tenho como assinar. Vixe, Maria. Acho que isso aqui só não é pior que o T-Lash, hein, galera. Mas tudo bem, mano. Tudo bem, tudo bem. Tem que seguir esse líquido aqui estranho. Mano, meu cara parece que tá drogado, velho. Cacepta. Mano, para. Eu não vou entrar aí, não. Bem de sério. Eu quero abrir o bagulho. Mano, caraca. Ó, segura o R2, movimento de controle dela. Ah, uma borracha. Agora aprendi. Nossa, velho. Nossa, tem roupa aqui. Tá vendo que pegar? Não. O que é isso aqui? Obtido o acendedor. Uau, consegui um acendedor, mano. Ou seja, o bagulho deve ser muito escuro mesmo. Eu vou ter que aumentar aqui a qualidade do bagulho. Pera aí, galera. Eu já volto, mano. Eu vou aumentar o brilho aqui porque o bagulho tá muito escuro, eu acho, hein. Esse negócio está muito escuro para mim. Muito escuro, eu sossego. Aí. Nossa, sem comparações, velho. Meu Deus do céu. Antigamente, eu não tava vendo nem que tava aparecendo. Mano, eu vou entrar nesse aqui, não. Ele corre, mano. Corre, viado. Você não corre, mano. Mano, tá. Beleza. Eu não vou falar que dá pra pegar isso porque é muito idiotice, né. Ó, mas tem... Ó, acendedores são usados para acender velas e outras fontes de luz no meio e verifiquei a quantidade atual dos acendedores no inventório. Eu tenho dois. Nossa, que menu bizarro, mano. Tem um coração, uma cabeça minha e... O que é isso aqui? O que é isso? Ah, só a minha agenda. Aqui a gente tá feio lá. Beba, gente. Tá, beleza. Mano, meu cara parece que tá drogado, galera. Bem sério. E o cara não corre, mano. Ah, ele pula, mas ele não corre. Boa, cara. Não, botão errado. Mano, eu tô com medo que esses caras aqui levantarem. Eu vou tentar acender a vela lá com esse acendedor, porque eu acho que a função do acendedor é acender coisas, não é mesmo? Mas, sério, galera. Sério. Ó, vamos aqui. Oh, meu Deus, maldito! Sério? Oh, meu Deus, maldito! Meu Deus. Ah, mas não dá pra me levar, mano? Que droga. Aff. Que escrotice. Mano, eu tô num castelo, borracha. Dá um liga no negócio. Meu Deus. Mano, eu queria que o cara corresse só. Isso já me faria muito feliz. Vocês não têm ideia. Mano, tem uns quadros meio estranhos aqui. Meio bizarro. Ó. Mano, não sei... Ai! Apertei e botou errado. Ai. Ih, mano. Caraca, tô num baita de um castelo abandonado, parece, ou não. Sei lá, mano. Mano, esse rastro não para. Ah, agora eu... Mano, tem alguém aqui. Tem alguém aqui. Ai. Mano, é sério. Ai, tá tremendo tudo. Corre, borracha. Corre. Mano, isso é um inútil. Você não corre. Ai, só anda, mano. Ai, eu caí. Eu caí, velho. Cara, levanta, animal de teta. Levanta, mano. Pô, cara. Nossa. Que bizarro. Ai, credo. Nojenta. Ai. Nossa, velho. Que droga foi essa? Sério? Que merda é essa? Opa, tem alguma coisa que eu vou pegar. Meu Deus. Levanta esse bagulho. Ah, esse é um corpo daqui. Bem sério. Tá, dá para mim me esconder aqui no bagulho? É isso? Caraca, mano. Dá para mim me esconder no bagulho? Não. Não, mas enfim. Quero sair, sabia? Nossa, o cara não tem nem audácia. Mas tem um... Ih, mano. Vou sair desse bagulho aqui hoje. Sabe por que? É hoje. Galera, eu estou fazendo essas piadas meio bosta porque... Estou com medo, mano. Bem sério. Mano, o cara levanta o bagulho. Olha uma camiseta. Mano, será que o meu cara está pelado? Zoeira. É, mano. Beleza. Vamos seguir o rastro aqui. Foco no jogo. Foco na atividade. Mas, mano. Apareceu umas vozes meio estranhas. Opa. Mano, será que... Não. Não é possível. Não está. De dinheiro é enferrando, velho. Não sei de onde está vindo essa luz, mas... Não é de dinheiro. Ah, servo antigo. Por que eu tenho que entrar num lugar antigo, mano? Para, velho. Pelo amor de Deus. Sacanagem, mano. Sacanagem. Mano, não para disso. Está ventando de onde? Daqui, borracha. Deve ter um bagulho aberto. Ah, tem ali. De novo, mano. Para, velho. Para, 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 para. Sai fora. Sai fora. Não toca em mim, velho. Eu nem vou entrar ali, mano. Bem sério. Mano, que diabos é isso? Eu estou com medo. Mano, esse animal de teto, ele não corre. Mano. Não vai se ferrar, velho. Estou me assustando com a pedaço de papel, velho. Mano, estava com uma música estranha. Algo de errado não está muito certo aqui. Para, mano. Para. Mano, sai. Eita, borracha. Está amando esse buraco. Para, mano. Para de me assustar, jogo. Eu sei que é o seu intuito, mas eu não quero. Para, para, para. Ah, minha insanidade. Insanidade. Ah, serra. Ah, mano. Vai se ferrar. Foi mal, galera. Ah, uma lamparinha. Lamparinha. Para. Para de gritar, jogo. Pelo amor de Deus. Ah, agora começou com a musiquinha de escrota. Eu quero um cadeado. Vamos usar esse bagulho. Espero que dê, mano. Sério que o lampião ilumina? Meu Deus. Agora nós temos um lampião, velho. Caraca. Que bagulho muito louco. Ah, agora você corre, né? Seu animal. Meu Deus do céu, galera. Vamos colocar aqui. Mano, para. Para, para. Para. Ai, que doença. Mano. Esse maluco deve estar muito louco. Eita, credo, mano. Que nojento. Credo. É barata esse bagulho? O que é? Larva. E sumiu. Credo, borracha. Aff, mano. Parei. Não vou jogar mais esse jogo, não. Pelo amor de Deus, mano. Cadê? Eu preciso de uma lâmpada. Ou de uma chave. Sei lá, mano. Ó, eu estou revoltado, mano. Pega os bagulhos e tacam, mano. Mano, cadê? A droga. Mano, se eu seguir o rastro ali, eu não sei. Bem sério. Mano, esses bagulhos estão me assustando, velho. Esses baratas estão me assustando. Ó, tem uma pedra aqui, velho. Mano, o que eu faço? Eu espero que esse lampião não acabe, mano. Bem sério. Meu, o que eu faço? Esse bagulho eu pego, também? Ah! Isso tá de caô, velho. Isso tá de brinks. O bagulho tava trancado, borracha. Ah, mano. Esse bagulho aqui tá... O negócio tava trancado. Vocês estão ligados, mano. Vocês estão ligados com o baratas. Tava trancado. Ah lá, ah lá, ah lá, ah lá. Para, mano. Ô, tem uma ferrovia aqui. Ó, terremoto, mano. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, mano. Pelo amor de Deus. Eita, borracha. O jogo tá meio agressivo. Tá, e o que eu vou fazer com isso aqui, mano? Vou abrir pra quê? O bagulho explode, não é, cara? Que, ô. Ah, mano. Acabou o bagulho. Acabou o bagulho. Não há mais lampião. Não há mais óleo no lampião. Encontro poções de óleo. Isso aqui é o quê? Ah, é só acendedor inútil. Puta, mano. Ferrou. Putz, então o bagulho... Ah, só ferrou, mano. Que isso? Ah, vassoura. Caraca, tem bruxa aqui no bagulho. Tem bruxa. Que isso? Que diabo é isso? É um tapete? É. Mano, tem bruxa no negócio. Sério. Putz, mano. Agora ferrou. Achei que o lampião era infinito. Ah, não. Sai fora. A tinta é isso? Obtido óleo, beleza. Tá, beleza. Não quero. Caraca, mano. Tipo, eu queria matar o cara. É isso? Meu Deus, tem óleo aqui. Ah! Isso é a quantidade do óleo. Agora vamos acender essa bagaça aqui. Mano, bem sério. Não, pera. Tem que economizar óleo do lampião. Vamos apagar esse barato aqui. Bem sério, é o mesmo. Mano, mas... Olha, que diabos é isso? Meu Deus do céu. Nossa senhora, mano. Ih, é sangue isso aqui? Caraca, o bagulho não quebra, não. Mano, e agora? O que eu faço? O bagulho tá tudo quebrado, mano. Tudo zoado. O que é isso? Ih, que coisa boa. Pô, que... Nossa borracha! Nossa senhora! Uma passagem secreta. Ah, credo, nojento, mano. As drogas gigantes. Credo. Sagão de entrada, mano. Meu Deus. Meu Deus do céu. Mano, tô comendo? Galera, seguinte, mano. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você quiser mais vídeos assim, vídeos de terror e tal, deixa aí nos comentários. Tchau, 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 tchau